No último sábado aconteceu o terceiro torneio xadrez do Maio Amarelo. O evento contou com a parceria do Clube de Xadrez de Campina Grande e a Unifacisa. 14 pessoas participaram do torneio, que teve partidas divididas por 7 rodadas, com blitz de 7 minutos. O torneio foi um sucesso, apesar de termos menos inscritos, mas a qualidade superou do ano passado. Tivemos a presença de dois mestres, tivemos a presença também de jogadores que estão no mais alto nível aqui em Campina Grande. Entre os primeiros colocados, destaque para Paulo Barbosa e Evandro Rodrigues, que são mestres nacionais. Os atletas de Campina Grande agora estão se preparando para um desafio ainda maior. Agora no início de junho estaremos participando do Aberto do Brasil, que vai ser realizado em Natal, onde terão duas vagas para a semifinal do Brasileiro. E lá, do pessoal que participou do torneio, quatro jogadores que estiveram aqui vão estar em Natal participando desse torneio.